...comentar a aula, não sei o que, os jogadores olharam e num raciocínio de um jogador, tipo, pô, o cara tá com a gente, o cara tá ali, só ele falou, ninguém foi pra dar entrevista, foi só ele ali, convocando, olha o campo, você tá vendo, ó, onde Rivelino treinou, Castilho... Alco de final de Copa do Brasil, né? Alco de final de Copa do Brasil, Fluminense Internacional... Onde a taça tava até ontem, né? Onde a taça... Muito bem lembrado. Então eu acho que o Arthur, ele rapidamente entendeu o lugar que ele estava e a importância que ele tinha, porque uma coisa é você trabalhar em Portugal com jogador europeu, outra coisa é você tá no Brasil com jogador brasileiro. E essa passagem do Botafogo pelo itinerário desenvolvido, é claro que não foi nada assim que pudesse ser programado, mas ela é meio simbólica também, né? A passagem por Laranjeiras, um clube passando o bastão pro outro, da mesma cidade, só que um celebrando a sua maior conquista da história, enquanto o grande rival passa, talvez, num ano depois de conquistar a América pela primeira vez, por uma situação absolutamente delicada que é o Fluminense lutando contra o rebaixamento. O Fluminense certamente não esperava passar por o que tá passando no Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Fluminense não será rebaixado, mas, enfim, a apreensão, a tensão, a angústia, ela durará até a última rodada do Campeonato. Falar em Campeonato Brasileiro, fim de papo no Maracanã, 3x2 Flamengo no Inter, está quebrada a invencibilidade colorada de 16 partidas, consequentemente, a derrota do Inter tira a equipe do Roger Machado do páreo, da disputa do título. Só pode chegar a 71 pontos agora. O Botafogo já tem 73, o que não vai tirar o peso do jogo da quarta-feira lá no Beira Rio, certamente o torcedor colorado vai lotar o estádio, teremos mais de 40 mil colorados lá, né? Pra essa partida que é a primeira do Botafogo depois de celebrar a conquista da Libertadores, então é um grande jogo, quarta, Inter e Botafogo, dois dos clubes que representarão o Brasil na edição da Libertadores de 25, 7h30 da noite, quarta-feira tem um superaquecimento e depois a bola rolando no Sport TV pra todo o Brasil. E também terminou na Arena, lá em Porto Alegre, dois para o Grêmio, um para o São Paulo, o São Paulo com a conquista do Botafogo ontem já tinha confirmado a sua classificação pra Libertadores da próxima temporada e o Grêmio ao vencer o jogo de agora, no clássico dos tricolores, liquida de vez com essa questão de rebaixamento. E esse visual da direita ali, tá feio, né? Tá feio pro torcedor comemorar, né? Esse área de Botafogo, é bem feia essa. É um cartão postal, né? Um de açúcar. É um cartão postal. Enfim, isso é pra emoldurar. Quem tá em casa agora, tem a chance de printar a tela, pode printar aí, ó. A gente vai deixar essa imagem aí, você pode printar. Eu imagino o torcedor do Botafogo também, ah, quero fazer um pôster, um papel de parede pro meu celular. O Ramon é mais moderninho tecnologicamente que a gente, ele fala wallpaper. Wallpaper. É, wallpaper do Ramon, assim e tal. Com os amigos, pra gente contar um pouquinho dessa história, né? Do Botafogo, do seu torcedor. Momentos simbólicos. Momentos marcantes. Obrigado, meus amigos. Eu sei que a festa vai seguir. O torcedor vai comemorar mais do que nunca. A Mari Fontes abriu essa edição do Sport TV News, que teve a nossa participação aqui. Torcedores já em cima dos ônibus. Cuidado, rapaziada, pelo amor de Deus. Surfista de ônibus. Surfista de ônibus. Surfista do ônibus campeão da América. Mas muito cuidado aí, gente. A Mari Fontes vai reassumir o posto e vai trazer o desenrolado. Essa tarde são 6 horas e 12 minutos, então obrigado, PC. Obrigado, Ramon. Bom, a você, torcedora Virigio, que curtiu. Celebre, curta, festeje, sem moderação, porque Mari Fontes, é tempo de Botafogo. Mari. É tempo de Botafogo, amigos. Bom descanso a vocês. Já derramou um PC. A gente acabou de ver o deslocamento da equipe campeã da América do Aeroporto Internacional do Galeão até a enceada de Botafogo. Eu arrisco dizer que esse retorno aí vai levar mais tempo que todo o deslocamento até agora. Disse a Duda numa participação lá na nossa abertura do jornal, que a festa ia ali até umas 7 e meia. São 6 e 15. Opa, já tivemos um detido ali, hein? É o que estava em cima do ônibus. O que estava em cima do ônibus. Manda descer e segue o baile, né? 6 e 15. Disse a Duda que terminaria 7 e meia. Eu acho que ela não vai nem começar. Que 7 e meia... A gente tem três trios na programação. Segundo a Duda também contou. Vamos ter shows. O time está, embora a torcida esteja primeiro avançando nesse ônibus envelopado, claro, caracterizado, né? O time está no ônibus azul. Porque nesse ônibus envelopado, a torcida não ia conseguir aquela troca de olhares, né? Com os jogadores. Então, os jogadores vêm atrás no ônibus azul. A gente já tem aí a polícia fazendo trabalho que a gente não gostaria de mostrar. Mas a emoção é muita, Conrado. A emoção é muita nesse momento. Quem está em volta, infelizmente a gente tem que falar disso aí, quem está em volta fica revoltado com o policial. Essa atitude só vai causar mais... Mais tumulto. Mandou o cara descer, ele desceu do ônibus, não quer ninguém em cima do ônibus, claro, né? Por segurança, não quer que nada aconteça. Mandou descer, tudo bem. Agora vai ficar levando o cara com o braço ali para trás. Só vai causar um tumulto. Mas, enfim, tomara que seja tudo resolvido. E vai demorar para dar essa volta aí, porque está todo mundo anestesiado. Vai demorar muito. Não dá para esperar o ônibus chegar na Praia de Botafogo. E estava na cara que isso ia acontecer. Estava na cara que isso ia acontecer. Mas, ó, os jogadores estão no ônibus azul, Gonza. Estamos vendo o primeiro trio, segundo a Duda nos contou, são três, né? Estamos vendo o primeiro. Agora a gente está esperando esse retorno ser concluído, né? Com os dois ônibus, trazendo toda a delegação campeã da América. Para aí sim a festa começar, hein, Gonza? É, pois é. Aquela frase famosa, né? A festa não tem hora para acabar. A festa não tem semana para acabar, eu diria, pelo tamanho da conquista, né? O cortejo alvinegro, ele está entrando agora num pequeno trechinho, um dos raros trechos da cidade do Rio de Janeiro que tem a mão inglesa. Mão inglesa, é verdade. E ele vai ali desembocar exatamente na piscina do Botafogo, na sede social do Botafogo. Descendo a Avenida Pacheno, é isso? Mas é um trajeto que promete demorar, porque embora seja muito curto, mas com a animação que o torcedor está... Ó, agora descobriram, ó lá, Gonza, descobriram onde é que estão os jogadores, olha que legal. Exatamente, aí é uma troca de amor, de carinho, né, do torcedor com os jogadores, isso para os jogadores também lá dentro do ônibus é algo inesquecível. E tem um detalhe, esse torcedor, é lógico que ele não vai ponderar absolutamente nada, mas ele precisa guardar energia, porque pode ser que no próximo domingo ele esteja comemorando novamente, porque o Botafogo está muito, muito próximo de conquistar também o Campeonato Brasileiro. Com a derrota, e a gente já vai falar sobre isso também, com a derrota do Internacional, que tinha uma remota chance de título, agora só temos Botafogo e Palmeiras na disputa, né, e o Botafogo só depende de si. Líder, tem mais dois jogos, né, pela frente, mas a gente pode dizer que está a dois jogos de mais um título, Conrado Santana, hein? É isso, claro que o brasileiro... Haja fígado, hein? Haja fígado. Claro que está na liderança, é bem favorito, mas ainda tem Campeonato Brasileiro, isso o torcedor do Botafogo sabe, principalmente os jogadores e a comissão técnica, é um jogo muito difícil contra o Internacional, no Beira Rio, e aí a vantagem do empate, né, é do Palmeiras, por isso que o campeonato está tão aberto, então é uma rodada só que o Palmeiras precisa tirar. Então vai ser uma reta final legal, né, muito boa para quem gosta de futebol para acompanhar, mas claro, o Botafogo está ali bem perto, além de conquistar a Libertadores, que está aí já comemorando, conquistar também o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que isso é muito difícil, né, o Flamengo em 2019 conseguiu, mas é muito difícil você ir longe no Libertadores e ao mesmo tempo, no campeonato de 38 rodadas, se manter ali no topo. Então vai ser realmente um feito incrível se o Botafogo conseguir, mas repito, tem muito campeonato ainda, são só duas rodadas, mas tem muito campeonato ainda. Tem muito campeonato, o Palmeiras tem o Cruzeiro primeiro pela frente e depois tem o Fluminense. Já o Botafogo tem o Internacional e depois tem o São Paulo. Vamos mostrar um vídeo aqui, falando em Botafogo e Internacional, vamos mostrar um vídeo aqui que já não bastasse tudo que o torcedor sentiu e continua sentindo, né, desde ontem, tudo que o Botafogo está vivendo desde ontem, vem uma memória muito boa. Olha essa imagem, aí o papai chegou, hein, olha essa imagem de John Textor no avião, chegando no Rio de Janeiro, com o Rado Santana. Vamos voltar a 95, quem protagonizou essa cena aí? É, Túlio Maravilha, tá ali escrito, né, chegando do título de São Paulo, né, o Gonza tava lembrando, o voo de São Paulo, título de 95, campeão brasileiro. É, em 95 eu tive o prazer de cobrir a final do Campeonato Brasileiro, aquela época pelo Jornal do Brasil, tava lá no Pacaembu, no empate do Botafogo com o Santos e o Botafogo voltou de São Paulo pro Rio de Janeiro, né, pela ponte aérea, à noite, o jogo terminou, o jogo foi, se não me engano, às 5 da tarde, terminou às 19 horas e aí, né, vestiário, comemoração e tal, e o Botafogo optou por não ficar em São Paulo, voltou. E aí teve Túlio Maravilha colocando bandeira, eu me lembro que naquela época houve ali um momento de uma certa tensão, porque a torcida do Botafogo, naquela ocasião, por algum problema ali na segurança, a torcida do Botafogo conseguiu acessar a pista dos aviões, entendeu? E cercou ali o avião, a festa já começou na pista do aeroporto, enfim, foi uma lembrança muito interessante, muito legal, foi uma cobertura muito boa de fazer e agora, novamente aí, desta vez protagonizada pelo John Texter, que é um dos heróis dessa campanha também, né? E o que é legal também, né, Mari e Gonzo, o que mostra como o John Texter não é só um cara que comprou um Botafogo e até botou um dinheiro, ele vive o Botafogo, né, de certa forma, acho que é inegável isso, então isso mostra que ele foi, pelo menos, atrás da história, alguém contou para ele e falou, isso aqui é marcante para o botafoguense, deixa eu repetir aqui, porque isso aqui foi marcante, teve o Túlio, em 95, foi o último grande título, né, do Botafogo e aí ele, mais uma vez, faz esse gesto, né, de mostrar a bandeira do Botafogo chegando de avião, isso mostra muito, acho que simboliza um pouquinho como o John Texter também vive esse espírito botafoguense, acho isso legal da parte dele. E há um mérito, ao meu ver, Conrado, Mari, no sentido de que claramente o Texter, ele aprendeu com os erros do ano passado, porque se falou muito naquela reta final em que o Botafogo, né, fracassou, perdeu um campeonato brasileiro que estava muito, muito perto de ganhar, então tem ali a responsabilidade dos jogadores, tem a responsabilidade das comissões técnicas que foram trocadas ali e não funcionaram, mas para mim teve uma grande responsabilidade do Texter, do comando da SAF e do Botafogo, que meteu os pés pelas mãos, como a gente costuma dizer, no momento em que perde o seu treinador, o Luiz Castro. Esse aí, o Botafogo não teve culpa, ele fez uma opção por ir trabalhar num outro lugar, mas as opções de substituição, elas foram totalmente equivocadas. Ele trouxe o Bruno Laje, que claramente não se acertou, não foi ali, não deu liga, né, e aí depois foi uma sequência até o Lúcio Flávio e tal, e esse ano ele fez a coisa direitinho. A gente vai falar mais disso e dessa construção, né, e dessa participação tão determinante do John Texter nesse título conquistado do Botafogo, que pode ser o primeiro de dois, hein, em 2024, porque o campeonato brasileiro também está em jogo, hein. Só antes, deixa eu ir lá para... isso é bom demais, gente. Deixa eu ir lá para a festa, quem está lá para falar com a gente agora é o Carlos Delanoi, meu amigo. O que você conta para a gente daí? Está bonito, está animado, hein. Mari, boa tarde para você, boa tarde a todos, olha, tem uma festa incrível, as pessoas estão muito animadas, tem todo tipo de história que a gente já ouviu aqui, eles estão correndo de todo jeito, são gritos de é campeão, são pessoas, enfim, que estão aqui comemorando de todo jeito, em cima das passareiras, com água, cerveja, mas com muita alegria também, tem a alegria genuína de muitos. Vamos conversar com o Thiago, por exemplo, o Thiago que está aqui, ele esteve, o Thiago esteve em Buenos Aires, Thiago, fala para a gente, você estava em Buenos Aires e passou a noite viajando e chegou para a festa. Carlos, fui sexta-feira para o jogo, fiz um bate-volta, obrigado, minha chefe está me liberando sexta-feira, viu o jogo de lá, viu o jogo lá de lá, emocionante, muito emocionante, chorei nos três gols, sendo que no terceiro gol eu desmaiei, eu desmaiei, precisei que meus amigos me levantassem, meus amigos de Jama, Otto, e valeu muito a pena, tudo valeu a pena, essa espera aí é terminável, agora garrincha, agora podem descansar à vontade aí, porque o Fogão é campeão! O Thiago e muitos outros botafoguenses criaram histórias desse filme, o MH inventou a música, criou a música para esse Botafogo campeão da Libertadores, MH, o trechinho da música. E esse fogo no meu peito não apaga, eu rodeio o mundo inteiro, atrás de um amor não encontrei nada igual, Fogo! Mari, a gente está a poucos metros, o trio elétrico, que vai desfilar aqui em Carrobras, os campeões vão desfilar pela enceada de Botafogo, que está completamente tomada. A gente está mergulhado, literalmente, nessa festa, cheia de coração, de entusiasmo, de paixão, com um título inédito, a poucos metros do local, onde existia o estádio do general Severiano, onde garrincha e grandes aços o Botafogo treinaram, e a gente agora vai conviver essa festa, quando os jogadores descerem do ônibus, subirem no trio elétrico, que está logo ali, enfim, é um clima único de festa, o que a gente está vivendo, como é que está o coração nesse momento? São 29 anos ouvindo piadinha, que a gente é bairro, vem para o bairro, que o bairro está lindo, está lotado, o bairro hoje é a capital da América, vem! Vem, vovô campeão! E tem mais, né? E daqui a pouco o Botafogo vai disputar o brasileiro, pode levar o brasileiro e também o Mundial, né? O Botafogo campeão brasileiro também. Sem dúvidas, o Botafogo é campeão brasileiro. É impossível segurar a paixão, o entusiasmo dessa galera, que está muito alegre também, que está querendo participar, está ansiosa pela chegada do ônibus, que está acercado nesse momento de torcedores, e a gente está aqui no meio da praia de Botafogo, curtindo essas pessoas. Botafogo, só para esse jogo! Botafoguense, de coração, tem muito Botafoguense lá. Muito Botafoguense. E cada vez mais a gente está vendo que é o... E aí? Vamos! 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 Olha isso, mãe! Bom, primeiro boa sorte aqui, né? para o Carlos Delamore, que está lá no meio. É uma alegria, é uma emoção. Bem lembrou o torcedor, né? Esse foi bem demais. Eu estou há 29 anos ouvindo que o Botafogo é bairro e hoje o bairro é a capital da América. Boa resposta. Esse foi bem, foi bem. Boa resposta. Muito boa resposta. Então, é muita emoção esse título. Como lembrou o Gonza, né? A gente teve alguns estaduais, né, Gonza? Algumas oportunidades. Teve uma Copa do Brasil também, né? Uma oportunidade. Mas título é agora. 29 anos, título, aquele com um T maiúsculo, aquele que todo mundo quer. Melhor time da América, o Botafogo. E mais, jogando como Botafogo o ano inteiro. É o futebol mais bonito, é o futebol mais envolvente, é um futebol que não se acovardou. E ontem a gente entenderia se isso acontecesse, mas não, não aconteceu. O Botafogo foi Botafogo o ano inteiro, inclusive nessa conquista, né, Con?